Ah não, agora o Xi Jinping foi longe demais. Isso aí não, pô, mexer no Clube da Luta é um absurdo. Vamos ver aqui como é que a China mudou o final do Clube da Luta. Essa notícia foi sugerida por Ares, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pra quem não sabe, o Clube da Luta é um filme, já virou cult já, um filme muito bacana, eu não lembro de que ano que ele é. É dos anos 80, né? É um filme, não, 1999 o filme. Já é meio antigo, mas é um filme muito bom, muito bacana, tem uma mensagem libertária, importante inclusive no Clube da Luta. E no final, digamos, o cara que é o indivíduo que quer lutar contra o Estado e coisa e tal, ele ganha a parada, ou pelo menos o filme sugere que ele ganha a parada. E na China eles mudaram a conotação, dando a entender que o Estado ganha a luta contra o cara, né? Eu tô usando palavras vagas aqui porque eu não quero dar spoiler, né? Mas vamos fazer isso, vamos dar um spoiler aqui, porque afinal tem que contar como é que é o final do filme aqui, o que foi mudado no final do Clube da Luta. Se você não viu o Clube da Luta ainda, meu amigo, o que você está fazendo com a sua vida? Você está desperdiçando a sua vida neste momento. Não tem nada mais importante nas próximas duas horas pra você fazer que não seja assistir o Clube da Luta, aí depois você volta aqui e aí eu posso falar o spoiler direito, né? Então, enfim, aviso de spoiler, tá? Eu vou falar o final do Clube da Luta. Bom, a história do Clube da Luta, todo mundo sabe, o cara, ele participa de um Clube da Luta com várias outras pessoas e ele tem um oponente, coisa e tal, só que, na verdade, aquilo ali é uma briga interna dele, só fica revelado no final que, na verdade, o oponente dele não é uma pessoa real, é a própria cabeça dele, coisa e tal. E nesse meio tempo tem um plano dele pra destruir o governo, pra conseguir destruir as instituições, a coisa toda. É um negócio bastante libertário, coisa e tal, embora muito violento também, né? E no final, quando o Norton, que é o principal protagonista do filme, ele mata o alter ego dele, o Tyler Durin, que é o Brad Pitt, né? Então, ele consegue matar, ele consegue contornar essa coisa que tá na cabeça dele, e então ele vê vários prédios explodindo, ou seja, no final das contas, ele ganhou a luta, né? Ele conseguiu destruir o governo e coisa e tal. E é uma visão anárquica, uma visão libertária, coisa e tal, talvez, vocês sabem, né? Eu sou libertário, mas eu não defendo o uso de violência em situação alguma. O governo é uma entidade maligna, mas é uma entidade maligna que vai cair sozinho, ninguém precisa sair explodindo o prédio, fazendo essas coisas, eles vão cair sozinhos, fica tranquilo. Mas lá no filme chinês ficou diferente, olha só. Ele ainda consegue, ainda diz que o cara matou o outro cara, né? Então ele consegue ainda bater na cabeça, ganhar a luta interna dele. Mas então a polícia rapidamente, aí fica uma tela preta, e a polícia rapidamente descobriu o plano e prendeu todos os criminosos, prevenindo a explosão das bombas e coisa e tal, e o narrador vai pra um asilo, é internado no asilo. Caramba, que desespero, que sacanagem fazer isso com o clube da luta, cara. Ninguém merece esse tipo de coisa. Felizmente, o pessoal lá na China, o que aconteceu? Eles chegaram a ver a versão original do filme. Só recentemente que numa outra colocação lá no serviço de streaming da Tencent, que botaram essa versão adulterada, certamente os oficiais chineses falaram, pô, que absurdo, como assim, anarquia? Não, não pode, muda isso daí, coisa e tal. E daí botaram essa versão nova lá, com o Estado ganhando no final, do maluco lá que brigava com ele mesmo. E que coisa esse tipo de coisa, né? É, meu amigo, o Estado se sente ameaçado por essas coisas. Você pode achar que não, você pode achar que pra eles, dizer, ah, que problema tem, o que adianta um filmezinho apenas, um negócio apenas, um canalzinho no YouTube só. Isso ameaça o Estado, porque eles vivem da complacência das pessoas, da crença das pessoas de que o Estado é algo necessário. O mero fato de você encarar o Estado como algo desnecessário, ameaça o Estado. Você não precisa fazer nada, não precisa explodir bomba, não precisa fazer nada de trágico, violento, coisa assim, pra derrubar o Estado, basta você saber. Que o Estado não serve pra nada. E é isso, é o grande medo do governo da China lá. Xi Jinping tá puto, meu amigo. Xi Jinping não gostou, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.